Fala aí galera do canal, Dicas com Carol Barros e no vídeo de hoje gente olha quem eu trouxe Tcharam! Esfera Gamer! É isso aí galera, esse aqui é o Esfera Gamer, pra quem não sabe ele é o meu filho, Franklin Israel Também tem um canal aqui no YouTube, um pouquinho de cada coisa, joguinho e tudo, enfim Mas hoje gente, o vídeo de hoje que eu vou fazer é pedido de inscritos e já pra dar uma apimentada aí Em um pequeno acidente que aconteceu com a minha sobrinha lá no estado do Pará E muito me chamou a atenção Mas sem muito blá blá blá, sem muita enrolação, vamos pro vídeo Vou tirar todas as dúvidas de você, que é mãe, que é pai, até mesmo irmão aí, irmã Tem muita dúvida, vamos esclarecer hoje muita coisa, tá bom pessoal? Sem enrolação, vamos pro vídeo Bom gente, a intenção desse vídeo, por quê? Muita mãe compra a Ronda Bispo pra levar seu filho na escola E o que acontece? Tem uma inscrita minha que sofreu um acidente Ela, o filho dela e o marido dela, ela foi treinar com eles Gente, você que é iniciante, você que vai fazer seu treino, já fica aí, não leva teu filho Ai Carol, meu filho tem 10 anos, meu também tem 10 anos, ai meu filho tem 12, gente Tá treinando, tá bom? Eu te indico, eu te aconselho você a andar com alguém que já até sabe Alguém maior, de preferência maior de idade, né gente? Porque a gente pensa, ah não dá nada, é interiorzinho, é rua de terra, não tem fiscalização, não sei o que, não vai dar nada Gente, dá sim, pode dar merda aí, pode dar acidente, tá bom, né? Negócio de, tanto de multa, isso aí a gente pode reverter isso aí Bom gente, eu sei que eu tô falando muito, né? Mas tem que falar essas coisas Mas a gente vai andar de moto, ele vai andar de moto aqui, tá bom? Ele vai, já hoje a primeira aula dele Brincadeira minha, gente, eu vou só dar alguns toques pra vocês aí comigo na, com a gente, né? Na moto aí, a gente vai andar assim, vamos dar um rolezinho Sente bem andando comigo, Israel? Muito Fica com medo? Não Qual é a parte que tu mais gosta? Acelero Olha, gente, não pode passar de 50 km, eu não passo de 50 km com ele, tá bom? Eu não passo, isso é muito perigoso, isso é muito arriscado, mas enfim, vamos pro vídeo Mas enfim, gente, o que aconteceu com a minha sobrinha? É que lá no estado do Pará tem uma cidadezinha que pode tudo, né? Só não pode usar capacete Gente, e ela tava com o filho dela sem capacete Se ela sem capacete, ele sem capacete E ela avançou um cruzamento E ela deu de conta com outra moça que também vinha na moto E ela foi pra um lado, o filho dela foi pro outro A moto, ai, ela teve alguns prejuízos na moto E nela também Poderia ser, poderia ter sido um estrago muito maior Mas graças a Deus que foi só isso Mas poderia ter acontecido algo mais grave, né? Porque eles estavam sem capacete Poderia ter vindo o carro por trás Poderia ter batido Mas assim, ela já tem uma experiência Ela já anda Porém, lá não tem dessa de capacete, de leito Tem gente que pode até falar assim Ai, Carol, mas o meu filho tem 12 anos Ele vai comprar fruta Ele vai lá na casa do vizinho Que é tanto jote daqui Beleza, gente Mas o que eu quero deixar em aberto aqui Não é tanto a fiscalização Não é nem tanto, gente Já é inscritos aqui do canal, tá? Fique em paz, tá tranquilo Vídeo que segue aqui Então, gente Não é nem tanto a questão da fiscalização O que pega, gente É a tua segurança A segurança do teu filho Porque se bater aí a cabeça no asfalto Porte, um braço aí Alguma coisa, gente Isso aí é sério Isso é muito sério Já vi gente Que passou no quebra-mola Um vídeo que eu assisti O menino tava sem capacete A cabeça dele foi no chão E pronto Foi óbito na hora, gente O menino tinha nem 15 anos, eu acho Então já fica a dica aí Então eu trouxe o Franklin aqui O Franklin Israel, meu filho Tá bom? Já vai lá no canal dele Tá bom? Esfera Game é Cui, tá? É Esfera Game Ai, cara, mas Esfera é Cui Mas não é Esfera de Bolinha De Esfera É Esfera de Inês Esfera de Inês O Israel é o nome dele Mas enfim Eu trouxe ele por quê? Na época que eu tava fazendo autoescola A gente tinha todo um requisito ali Só que o detrano ele muda De tempo em tempo Uma hora a criança tem tantos metros Uma hora a criança tem tantos centímetros Não sei o quê E tal, beleirei Vai em cima, vai embaixo Você vive mudando Mas enfim, hoje A criança tem que ter um metro e quarenta E não tá aquela coisa assim Muito Ai, aquela coisa Deu de lei Mas assim Tem que ter um metro e quarenta E a criança tem que ser Acima de sete anos O Franklin tem dez E ele tem um metro e quarenta Mas a questão aqui Também não é só isso É a questão Tem que ser amor Disso aqui também Tá bom? Então você que é iniciante Tem que estar atenta nisso aqui A criança vai com o pé Balançando Nisso que você faz Uma curva O pé dela já entrou aqui Já era Então isso aqui Olha, é muito importante Tá bom? Ele tem que estar sempre De capacete Por conta da segurança dele Tá bom? Isso é muito importante Frisar Você mãe que comprou a moto Ai Carol Eu já tô com três meses Quatro meses Eu tô bacana Eu tô com férias Eu tô beleza Glória a Deus, gente Isso é muito gratificante pra mim Mas teu filho é coisa séria Tá bom? É coisa séria Então assim Vamos ver essa parte da segurança Ainda que na tua cidade Não use capacete Tudo bem Tu não quer usar Tudo bem Mas pô No teu filho Vão com um capacete Pequenininho De acordo pro tamanho dele Ai eu vou bem aqui Só uma curvinha Só um quarteirãozinho Gente põe Não custa nada É a segurança do teu filho Porque daqui pra ali Daqui pra aquele quarteirão Gente É rápido Muito pode acontecer Né? Então assim Chave E tal Cuidado com teu filho Aí Essas questões Todas aí Mas enfim Gente Sempre tem enrolação Né? Porque eu já falei muito Mas precisei falar isso Tá bom? Parece uma coisa um pouco chata Mas é segurança Vamos preparar aqui o Frank E vamos pra pista Bom galera Voltei aqui pra vocês Antes de eu sair com o Franklin Não vou poder falar muito Por conta do barulho do vento Ele já tá aqui ó Não tá certo se dá pra ver Tá abraçadinho já aqui comigo Tá bom? Eu não ando com ele Quarta marcha Nada dessas coisas Eu joguei a seta Olhei pelo retrovisor Tá tudo suave Me certifico que o pezinho dele Tá aqui Tá bom? E sempre quando eu tô andando com ele E eu vou parar em sinal Eu pergunto Filho, tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Pego na perna dele Tudo Enfim Bom gente Ó Vou reduzir aqui Tô de primeirinho Tô de primeira Daqui é atracadinho em mim Faz de conta que aqui é um sinal Ó Parou A moto tá aqui de primeira Viu gente? E eu vou avisar ele Que o sinal abriu Eu sempre aviso Franklin Sinal vai abrir Então ele sabe Que a moto tem aquela arrancadinha Né? Então ele já tá ali preparado E seguro comigo Nada de manobras perigosas Tá bom gente? Nada de Quarta marcha Terceira marcha mesmo Só se você precisar Aí Mas assim Eu não passo de terceira marcha Com ele Viu? Eu não passo de terceira marcha Não corro muito Eu não passo de 50 Fazer aqui uma pequena manobra Você observa aí É sempre 20 20 e pouco Tem um pare Neutro Primeirinho Me certifico De que tá limpo E dá pra mim ir Tá aqui de segundo Primeira marcha Nada de Desespero Gente Tá com teu filho aí Tu não tá com cachorrinho não Com gato não É o teu filho Então cuidado Beleza pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Vou fazer uma manobra aqui Bem rapidamente Tá limpo E esse foi o vídeo de hoje gente Eu espero ter ajudado você aí Mãe, iniciante Pai, irmão Não sei Enfim É isso O pé da criança tem que tá aqui O tempo todo Nesse pezinho Viu? Teu filho agarrado em ti Aqui o tempo todo E você mantendo sempre ali Tranquilidade É nada de subir Ai meu filho Eu tô nervoso Ai meu filho A mamãe tá passando mal Ai meu filho Eu tô gelado Meu, tu vai passar nervoso Pra ele também Vai ser Deus nervoso aí Então sabe Tranquilidade Calmaria Deus na frente E é isso aí meus amores Até o próximo vídeo Deus abençoe Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau